Quem é que lembra do primeiro trailer do Assassin's Creed? Uau, foi demais, né? Principalmente ver o salto da fé. Uma coisa interessante é que muita gente cobrava o lançamento de um novo Prince of Persia. E eu sempre dizia, gente, pra que um Prince of Persia se temos Assassin's Creed que tem mecânicas muito parecidas e na minha opinião é melhor? O interessante é que com uma simples pesquisada você descobre que Assassin's Creed surgiu como um Prince of Persia. Calma, eu vou explicar. Depois de desenvolver o Prince of Persia The Suns of Time em 2004, os desenvolvedores começaram a trabalhar em um novo jogo para o Playstation 2. Mas o certo mesmo era estarem trabalhando em um jogo para o Playstation 3 e Xbox 360. Só que como os desenvolvedores não tinham informação dos consoles, eles estavam trabalhando para o Playstation 2. Só que quando a Sony e a Microsoft revelaram a configuração dos consoles, os desenvolvedores se empolgaram e disseram, por que não criaram um Prince of Persia de mundo aberto? Inclusive o projeto começou a se chamar Prince of Persia Assassins. Mas de onde surgiu essa ideia? Bom, o desenvolvedor encontrou um de seus livros universitários relacionados a sociedades secretas. E ele pensou que seria interessante que o personagem principal do jogo poderia, no caso, ser o maior assassino, buscando ser o líder do seu grupo, no caso, o chefe dos assassinos. Uma coisa interessante é que o design de personagens sugeriu o conceito de uma ave de rapina para o personagem principal. Inclusive, teria um manto gigante, só que como seria quase impossível renderizar isso, os desenvolvedores reduziram o manto e criaram uma capa. No caso, uma capa ali mais simples, sabe? Mais curta. O nome ave de rapina em árabe significa Altair. Daí veio o nome do personagem. Prince of Persia não morreu, simplesmente evoluiu para Assassin's Creed. Já já você vai entender um pouco mais. Quando olhamos para o desenvolvimento, descobrimos que os desenvolvedores usaram a mesma engine do Sands of Time inicialmente. Isso porque a Similar Engine estava sendo melhorada. Quando ela foi finalizada, dois anos depois, eles portaram tudo para ela. Outro grande lance é que em 2009, os desenvolvedores mudaram o nome da Similar Engine para Envil Next. Porém, o nome inicial se chamava Similar Engine, e essa foi a engine do primeiro Assassin's. Nessa engine, todos os ambientes eram modelados no 3DS Max, e o ZBrush era usado para os personagens. O motor também usava, ou ainda usa, o Autodesk Human-EK, que é um antigo Millerware, para posicionar corretamente as mãos e os pés de escala do personagem e animação. Essa engine trouxe muitos recursos legais, tais como ciclo noturno e diurno completo, distância de visão aprimorada, a tecnologia de vegetação é a mesma usada no Far Cry 2, iluminação aprimorada, reflexão e efeitos especiais, além de um novo sistema de tecido e um novo sistema de navegação AI e NPC. Esse motor é todo codificado em C++, o conjunto de ferramentas foi escrito em C Sharp, e parte do processo de construção é escrito em Pearl. No Playstation 2, os desenvolvedores só conseguiam colocar 8 personagens na tela. Já na sétima geração, eles podiam colocar 120, e isso era mais que o suficiente. Porém, conseguir uma simulação de multidão que funcionasse de uma maneira significativa e ao mesmo tempo renderizar uma cidade completa para mergulhar o jogador em um ambiente rico foi um grande desafio. Ter multidões no jogo permitiu o conceito de furtividade, onde o personagem podia se camuflar ao ar livre. A gente olha o jogo Assassin's Creed hoje e nem imagina que essa gameplay levou um ano para ser criada, na verdade dois anos, já que um ano foi de criação e mais um ano de aprimoramento. Os desenvolvedores se inspiraram muito no sistema de perseguição do GTA e do Need for Speed, isso porque em Assassin's Creed eles queriam passar a mesma sensação de nossa, eu estou sendo perseguido, eu não estou seguro, eu preciso me camuflar, eu preciso fugir. O principal foco dos desenvolvedores era criar cenários divertidos e esteticamente, e eles se inspiraram em vários locais da Palestina e de Israel, e tiraram referências de livros, revistas, tudo para criar um level design incrível e bonito. E todo o sistema de gameplay precisou ser extremamente bem trabalhado e detalhado para casar com o level design. Subir e descer de telhados, fazer parkour e outras coisas exigiram muito trabalho, daí você já parte para o sistema de combate que foi outro trabalhão. Quer saber tudo sobre modelagem 3D para games e design nos melhores softwares do mercado? Acesse agora mesmo o canal InsightZ. O sistema de combate é todo baseado em captura de movimentos coreografados. Tem uma história bem engraçada, que foi do CEO da empresa, que ele levou o backup do jogo, antes do lançamento é claro, para casa, e deu para o filho dele jogar. No outro dia ele chegou no estúdio e falou, galera, deu ruim, meu filho achou o jogo muito chato. Originalmente Assassin's Creed seria só focado nas missões principais. Quando o CEO falou para a galera, mano, rapidamente começou uma correria no estúdio. A galera trabalhou 5 dias seguidos para colocar no jogo missões secundárias. Logo depois disso, teve uma outra treta. Internamente houve muita discussão, porque as cabeças do estúdio queriam que o jogo se chamasse Prince of Pass alguma coisa. Só que os desenvolvedores disseram que seria um erro, porque eles tinham uma nova IP em mãos. E no final, todos acabaram vendo ali que de fato eles estavam certos e acabaram concordando. De 20 funcionários, no final do projeto já tinha aproximadamente 190 pessoas, todas divididas em 10 equipes. Isso só mostra o quão louco foi o Trump. As texturas do jogo foram concebidas no Photoshop. Apesar do 3DS ter sido usado para os ambientes, os personagens e as animações foram trazidas também para ele, para ajustes. Também foi usado alguns softwares para vegetação e outras ferramentas externas que a gente não conhece. Bom, esse jogo acabou sendo lançado em 2007. Foi um jogo de extrema qualidade, muito lembrado até hoje. Esses dias eu estava jogando, sabe, para estar matando a saudade. E assim, meu querido inscrito, isso é tudo que eu tenho. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo. Que Deus abençoe a você e sua família. Eu te vejo em um próximo vídeo, se assim ele permitir, belezinha? Um grande abraço, fui! Aquilo que pode destruir você e a sua família não pode fazer parte da sua vida. Encare sua realidade e diga não às drogas.